Olá meus amigos e amigas que cultivam pitaia, plantadores de pitaia, pitaieiros e pitaieiras Gente, eu não poderia deixar de filmar essa flor aqui No vídeo passado, em 12 de julho, era apenas um botão floral Que eu até gravei um vídeo e postei E hoje é dia 21, dia 21 de julho de 2022 E essa flor abriu hoje gente, olha que flor maravilhosa Abriu hoje, é uma única flor né, que eu tenho aqui Em 21 de julho de 2022 Tudo isso graças a iluminação E aí gente, olha, eu tenho frutas aqui ó, que também eu filmei né Ainda estão verdes, ali um pouco pra cima né Já tá começando a ficar sinais de amadelecimento E eu tenho 18 frutas aqui Elas estão bem separadas, não dá pra me mostrar uma a uma Mas é, eu tenho ao todo aqui 18 frutas né 18 frutas Que provavelmente É, pela característica delas né, até o momento né Ainda tá bem verde né, a maioria delas né Estão bem verdes né Dá pra perceber Essas frutas Provavelmente elas só irão estar Em condições De degustar Só É, praticamente pro início de agosto Até um pouco mais ainda adiante de agosto Essa pitaia é a kinghead né É a pitaia vermelha kinghead Muito saborosa, muito deliciosa E é isso aí gente É, são frutos Que eu acredito pra quem mora aqui no estado de São Paulo E que É, planta pitaia Sem a iluminação ninguém tem fruta Pra começar, pra madurar É, pra final de julho e início de agosto Eu tenho porque eu tô fazendo essa experiência com a iluminação Então é isso aí gente Olha, saiu essa flor aqui Ela saiu temporona aqui no meio Só saiu ela Poderia ter saído outras É, agora no mês De, de Final de mês de De junho né Saiu apenas um botão floral Mas isso já é muito maravilhoso E eu queria registrar esse momento aqui né Registrar esse momento Mostrando pra vocês Essa minha flor Vou acompanhar ela Acredito que ela não vai Né, ela que ela não vai abortar né Ela é uma flor que Ela é auto fértil Isso aí gente Fica o meu abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser